Ah, André, eu falei pra você que essa viagem aqui no Playcenter da Deep Web ia ser legal. Olha que azar. Playcenter, mano? O que é que é um Playcenter? Você não lembra do Playcenter? Eu não sei o que é o Playcenter. Eu recebi um e-mail na internet totalmente confiável falando que se a gente vinha aqui era a reabertura do Playcenter. Olha aqui. Vai falar que aqui não é confiável. Vai falar que aqui não é confiável. Ah, é lógico que é confiável, pô. É só no meio da mata. Por que a ideia é que o carnaval, pô? Ah, carnaval chegou mais cedo. É óbvio. É porque não teve carnaval no passado. Eita. Ah. Nossa, vou... Eita, porra. Não, é pra cá, louco. Vem. Eu queria fazer o Playcenter. Bora. Vamos, vamos. Nossa, Playcenter tá diferente. Quer dizer que eu tenho que comprar o Ticket. Não, a gente ganhou de graça. Ticket. O Ticket. Ah, eu soube. Ui. E agora? Ah, e agora? Acho que tem que andar aqui. Ah, ué. Vai a pé, pô. Ele que tá quebrado. Calma aí. Ué, por que não tá indo? É aqui, louco. Vem. Ah, pelo amor de Deus. Tinha que ser... Nossa Senhora. Ainda bem que a gente não foi. Ué, né? Ai, meu Deus. É tudo um sonho. É tudo um sonho. É tudo um sonho. É tudo um sonho. Meu Deus do céu. Olha, balão do Itchacoza. Ui. É tudo um sonho. É tudo um sonho. Lembra que é tudo um sonho. Sempre que a gente morre, é tudo um sonho. É tudo um sonho. É que tem balão do Itchacoza. Não. Que Itchacoza? Playcenter. Pula. Opa. Playcenter. Ui. Nossa, checkpoint. Bora. Vamos passar por aqui. Ok. O que? Ele tem uma boca gigante, véi. Boca, cara. Isso aí é amendoim, né? Amendoim. Amendoim do quanto, tá ligado? Aqueles amendoim longos, ué. Ah. Ai, vamos embora. Ué, longo. Não sei qual, mas é longo. Quer saber, Rogério? Gente, antes a gente continuar aqui, rápido, dá um like, porque esse vídeo aqui dá muito trabalho pra poder fazer, né, Rogério? Nem pra que a gente não fique de um jogo. É, meu Deus. O cara não consegue falar e prestar atenção. Gente, se inscreva no canal, deixa o like, duas amas, pá, pá, cabo. Beleza. E comenta aí Itchacoza cinco vezes e Roblox dez vezes pra gente saber que você tá assistindo esse vídeo. André, e ficou sabendo da lenda? Ficou sabendo da lenda? Quem assiste o vídeo até o final e deixa o like, vai achar vinte reais na rua amanhã. Mentira! Verdade, verdade. E teve um inscrito que comentou falando que a mãe dele achou dinheiro na rua. A mãe dele? A mãe dele achou dinheiro na rua. Depois que ele tava vendo o vídeo, ela chegou falando que ia... Ei, meu Deus, mas daí tu não consegue fazer um parkour. Para o abismo, pô. Bora lá, então. Confia, confia na calda do verdadeiro. Para o abismo e ir além, tá ligado? Bora, 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 André. Só tem eu e você e mais uma pessoa. Opa, vamos rápido. Só eu e você falar pro teu pai que eu não quero dinheiro. Opa. Eu quero uma coxinha. Foca, foca. A gente tá aqui no meio do Playcenter, cara. Pô, mano, eu só morro, que vergonha, mano. Pelo amor de Deus. Você é muito... Nossa, esse André detona, hein. Oi? Agora é God, God. Ó, vai pro Londinho, pro Londinho, pro Londinho. Igual o Mário, igual o Mário. Ah, leque, 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 leque. Vamos lá, bora, 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 bora. Deixa eu contar o leque, 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 bora. Cara, você tá no Playcenter e você quer cantar? Vambora. Sim. A gente vai tomar um processo do Playcenter lascado, hein. Por quê, velho? Tá falando mal. Eu não sei o que é Playcenter. Mas aí, se duvidar, vamos chamar de Center Play. Olha, André, você tá no Center Play aqui... Mas o Playcenter, cara, eu não sei o que é Playcenter. Você não sabe o que é Playcenter, não, André. Pelo amor de Deus. Não. A gente não é mais amigo depois desse vídeo. Eu não sou de São Paulo, cala a boca. Depois desse vídeo aqui, a gente não é mais amigo. Tô até indo embora sem você, cara. Estou indo embora agora. Pô, acho que um monte de gente não vai lembrar do Playcenter. Mas aqui é um pouquinho mais velho só. Quem tem uns 16, 15 anos aí vai lembrar. Vai lembrar muito. 16, 15 anos pra cima vai lembrar. Cala a boca, tu, mas é São Paulo, cara. Sobe, sobe, sobe. A gente é Playcenter, aqui não tem Playcenter. Bora, bora, sobe. Eu nem sei o que é Playcenter. Vamos lá. Ah, aqui tem uma... Diferente dos outros escapes que a gente passou, até agora não apareceu o bicho doido, né? É, graças a Deus. Você é louco. Essa aqui tá mais light, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Você é fraco, lhe falta vida. Falta você conhecer o Playcenter, a inteligência. Eu não sei. É pra ser. Fala aí, é fácil, é fácil. Vamos embora. Caraca, mano. Aí sim, o avaninho. Opa. Chega primeiro. Até agora não apareceu o palhaço. Opa. É... Posso ouvir um palhaço. Faça o seu caminho para a roda gigante. Só foi falar. Uau, uau, uau. Só foi falar. Vai, pula você primeiro. Ficou só no escuro? Ai, ai. Opa. Ai, meu querido. Você é um doido, velho. Ai, meu Deus do céu. Ele vem da onde? Da direita ou da esquerda? É. Se vira, pô. É o Ronald McDonald's, velho. Você é louco? Vem da direita ou da esquerda? É o Ronald McDonald's, cara. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Ele vem da direita, ele vem da direita, ele vem da direita. Corre, 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 corre. Tchau, Rogério. Ai, 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 ai. Eu bati de cabeça no negócio. Socorro. Socorro. Ele atravessa o... André, meu Deus. Ele atravessa o metal. Ah, revoar o palhaço. Ha, ha, ha. E ele bateu no negócio e ele ainda tá vindo atrás. Não, eu sei. Só foi eu falar que não tinha aparecido palhação do mal ainda e ele vem. Será que eu pulo daqui? Será? Caga, Rogério. Tu tinha que ser boca aberta, velho. Só foi só de um bicho não ter vindo que o bicho veio. Nossa senhora. Eu quase... Nossa, você viu isso? Nossa, ainda bem que você não viu. Relaxa, pô. Eu quase fui jogado pra fora. Vambora, vambora. Que legal. Vambora. Aqui, agora é insano, André. Tem que fugir do bicho. Ai, 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 ai. Vai botar as borras pretas, tá ligado? Para, para, para. E a música de ação, vai. Aqui é o... A gincana do Faustão, lembra? Cara, a do Silvio. Pera, 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 pera. Apenas um caminho para baixo. Ah, André. Ué, por que você tá assim? Tá mal bugado. Ai, ai, tem buraco, tem buraco. Tem um buraco aonde? Aqui. Ah, eu já tô. Calma aí. Ah. Meu Deus, subiu lá pra cima. Caraca, mas não. Meu, você não. Eu vim aqui pra fugir do palhação do mal e... Opa, já tô indo embora. Beleza, me abandonou na cara a duas, olha só. Ah, você tá aqui, ó. Nossa senhora, que susto. Tá em choque, liga pro Batman. Tá em choque, liga pro Batman. Nossa, nossa, nossa. Essa é prazer minha, cala a boca. Ô, mas assustou, vai falar que não assustou. Não assustou, não. Nossa, é porque você não viu. Nossa senhora, eu tô jogando Mario agora? It's me, Mario. Que Mario. Nossa, nossa, nossa. O que você tá achando, meu Mario? Bem assim mesmo, alto. It's me, Mario. Nossa senhora, tomei só uma. Vai, 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 vai. Nossa, né? Vai, vai, vai. Nyee. Vou esperar recuperar a vida. Não sou louco. Alô. Calma. Calma, não passei. It's me, Mario. It's me, Mario. It's me, Mario. Pera, deixa eu traduzir aqui. O que é isso? Um portal só é uma maneira de descobrir. Nossa, não é nem um pouco um portal, né? Não, não é um portal. Nossa senhora. Isso. Eita, preola. Agora o palhaço animal vai aparecer. Nossa, e essa ponte aqui foi feita por um gigante, né? Pelo amor de Deus. Esse play center aqui tá diferente, né, pô? É claro. Eita. Tô no Mario mesmo. It's me, Mario. It's me, Mario. Corre. Nossa, eles vão fazer churrasco da gente, André. Corre. Eu tava de boa, cheia de história. Agora show. Vou ler play center. Bora, 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 bora. Nossa, eu tô muito no Mario. Ah, não, isso aqui é Sonic, né? Aí vai tocar aquela música. Olha aqui, ela. Aí, lá. Esse, pô, o Mario vai fazer você correr muito rápido. Ué, como é que eu não me entendo? O cara é de gênis! Vireu Sonic. Vireu Sonic. Você morreu? Ah, não dá pra pular. Ah, cara. Você morreu? Ué, só andar red, pô. Era o Mario, agora a gente virou Sonic. Paran, paran. Não. É só andar reto. André, anda reto, mas pela ponta. Entendeu? Entendeu? Ah, agora o meu não sai da tela de lua dingue. Aí, saiu. Agora sai. Você passou? Passou? Passando. Tô passando, tô passando, tô passando. Morreu? Morreu ou não? Não? Comigo, cara. Não, eu passei, louco. Tô vindo aqui, tô indo, tô indo, tô indo. Mas por que que a gente tá mais rápido, mas a gente não pula mais alto? Não faz sentido isso. Vai sim? Não, porque a gente pula... Nossa, eu fui muito mais pra frente. Vambora. Aqui é o portal azul. E agora? A gente vai voltar de volta pra... E esse cara aqui, ele tá com a gente desde o início. Esse portal azul vai fazer você saltar mais alto. Nossa, agora é Ninja Legends? Caraca, eu vou de câmera lenta, velho. É Ninja Legends agora. Ninja Legends. É muito lento. Caraca, eu vou de câmera lenta, velho. É muito lento. Eu tô brincando de Ninjago. Já assistiu o Ninjago? Já, já. E Ninjago? Já? É, mas é a mesma coisa. É, então, por isso. Tô perguntando. Ah, já? Pra ver se você... Já assistiu. Já assistiu. Já assistiu. Ô, e aí, Roger? Beleza, mano? E aí, beleza? Já assistiu todas as empolhadas? Claro. Você lembra aquela temporada lá que o cara virou Ninja? Ah, claro. Pô. Pera, 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 pera. Ah, não. Eu pensei que ele estava voltando. Vai. Bora. Nossa, por que a gente pula em câmera lenta? Nem faz sentido ir pular câmera lenta. É, go, kak, kip, verus, ti. A chuva azul é do que é Ninja Legends. Agora a gente tá pulando alto. Meu Deus, cai no vulcão. Nossa. Eu vi isso. Quem apagou a luz? Caramba, mano. Nossa piada ruim, né, de tiozão. É, véi. Vambora, vambora. Tá caindo no vulcão? Eu caí. Nossa, eu caí no... Ué, fugimos. Caraca, Rogério. Não. Fugimos? Pera, calma. Deixa eu falar aqui com o bicho. Deixa eu falar aqui com o bicho. E que paraca? O bicho o quê, moço? Vambora. Ué. Opa, aquele lugar é assustador, mas ainda estamos presos na caverna. Ô, meu Deus do céu. Mas eu já tenho que falar com o ser humano aí. E se ele falar aqui, se a gente for pelo portão, tem um atalho? Nossa, entrei dentro da boca do palhaço. Que isso? Nossa. Rogério. Nossa, mãe. Onde a gente tá? Eu tô pequenininho, ó. Oxe, a casa vai ser desorçada. Não, é ilusão de ótica. O palhaço tá fazendo esse propósito pra parecer que a gente tá pequeno, sabe? Eu era pequenininho, tipo o Plutão. Nossa, o Plutão não é mais do que São Paulo, meu amigo. Vambora. Até você vir do nada e me dá sua mão. Bora, 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 bora. Fazer voar por onde eu jamais voo, hein? Bora, André. E vou passar... Deixa eu... Eita, por onde eu tô? Nossa senhora. Siga em frente e não olhe para o lado. Nossa. Que isso? Onde a gente tá? Nossa, era só uma viagem pro Play Center. Onde que a gente tava? Nossa senhora. Nossa, André, isso aqui vai ser difícil. Uma viagem pro Play Center. Isso aqui vai ser difícil. E vamos lá, vamos nós. Eita. Nossa, seu... Ai, cara, vou na fresa. Ô. Ô, morreu? Nossa, muito difícil. Caramba, mano. Eu tinha uma morte bombástica, né, velho? Opa, 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 opa. Meu Deus, eu vou me dar espiadas. Opa, 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 opa. Joguei. 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 Joguei por mim. Nossa senhora. Você explodiu? Não. Não acredito. Já tô aqui. Deixa eu falar aqui com o bicho. Bom, ele falou aqui que suba para a montanha russa e vamos sair daqui. Já vamos no ar, então. Ué. Ué. Subi. Vaza aí. Tchau pra você, ô palhaço. Rogério. Tchau, André. Falou. Pra ver se vai continuar na montanha russa. Caca, eu tô subindo. Eu tô subindo, Rogério. Eu também tô subindo. Eu tô subindo. Eu tô subindo. Rogério, eu tô com medo. Eu tô na descida. Eu tô na descida. Eu tô na descida. Rogério, eu tô com medo, cara. Ô, tinha que ser mais rápido isso aqui, não? É, sei lá, pô. Nossa, que lento. Ô, meu Deus, que demora essa montanha russa, hein? Eu vou cortar isso daqui. Aê. Cai aqui no meio do mato. Falar com o bicho. Ele falou. Ô, gente, eu tô na subida. Eu tô na... Foi um passeio acidentado, pelo que eu vi. Não, caga. Você, parece que o criador ficou um pouco precioso com o quarto de vencedores. Se você não colaborar, você não vai comer. Aí ele falou isso. Aí acabou. Onde você tá? Nossa, você jogou? O que aconteceu em entrar nesse portal? Entra aí. Rogério, o jogo acabou. Só isso. Então eu vou acabar sem até dar breves inscrições. Pode ser? Só isso. Só acabei. Só acabei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí